e vamos agora começar a nossa conversa com a coordenadora do curso de ciências biológicas da FEP, Laís Forlan, professor Laís, é um grande prazer estar te recebendo, bom dia. Bom dia Otávio, prazer é meu. Laís, vamos falar sobre um assunto sério, que é meio ambiente. Que é um dos elementos importantes da semana acadêmica do curso de ciências biológicas da FEP. Você é uma bióloga, pesquisadora e eu pergunto a você, só pra fazer uma provocação, biologia é a mãe das ciências? Ah Otávio, sou suspeita pra pra dar essa opinião, mas acredito que sim, pelo menos das ciências naturais, né? Não é? Tudo gira em torno da biologia. Tem como escapar. Pois é, a biologia ela trata do, vai do meio ambiente passando pelos insetos, pelos micróbios, até as baleias, quer dizer, tudo que é, tudo que vive passa pela ciência biológica. É a ciência da vida, né? O estudo da vida. Então, tudo que é vivo é estudado pelas ciências biológicas. E é bacana, né, o Laís, que tem assim, você pode ser fotógrafo na biologia, pode ser escalador, você pode ser mergulhador, você pode ser tudo, né, dentro da biologia. Com certeza. Pesquisador, trabalhar na indústria. Então, as áreas de atuação, de atuação profissional do biólogo são gigantescas. Pode ser burocrata, né? Pode ficar lá só tirando licenciamento, no meio da documentação. Gestão ambiental. É muito diversificado. É muito diversificado mesmo. A nossa semana acadêmica do curso, que vai estar acontecendo na semana que vem, na quarta, na quinta e na sexta, ela traz um pouquinho sobre isso, né? O tema da semana é um olhar biológico sobre o mundo contemporâneo. E as palestras que nós vamos estar realizando e mini cursos foram todas escolhidas pelos alunos. Então, os temas das conversas, da roda de conversa, das palestras, do mini curso, todos foram os alunos que escolheram. Então, temas atuais, né, que trazem um pouquinho do momento e que vão refletir através da opinião dos profissionais renomados que vão estar participando do evento. Ô Laís, me diz uma coisa, a área ambiental, a área de biologia, sempre está em evidência. É uma coisa impressionante. Seja por questões ambientais mesmo, ah, queimada na Amazônia, seja porque, ah, foi descoberto uma nova espécie de rã, né, no sei lá. Produção de uma vacina. Na Mongólia, produção de vacina nova, tudo isso, relacionado com a biologia. Sim. A partir daí, eu devo deduzir que o mercado de trabalho para a biologia é vastíssimo, né? Com certeza. Que vai desde o Polo Norte até o deserto do Saara. Com certeza. Inclusive fora do planeta Terra, com a astrobiologia. Também, né? Ainda tem mais essa, né? Vamos saber se tem vida em Marte. Chama um biólogo. É isso aí. É muito legal. Tem pesquisa em diversas áreas áreas mesmo. O campo de atuação é gigantesco. Eu queria que você repetisse o tema, o do do da semana de de acadêmica dessa vez. É um olhar biológico. Um olhar biológico. Sobre o mundo contemporâneo. Puxa. Então, a gente vai tá trazendo os temas atuais, né, de interesse dos alunos e vamos tá contando com convidados ilustres aí. Eu dei uma olhada na programação, tem até psicologia nesse negócio. Tem, tem. Os alunos que manifestaram esse interesse. Você podia falar rapidinho sobre a programação? Só o pessoal ficar curioso. Posso sim, agradeço até. No dia vinte e oito, né, que é quarta-feira, a gente vai contar com duas palestras. A apertura da nossa semana acadêmica acontece às dezenove horas na FEP, no auditório do Bloco 100. Inclusive, a nossa semana acadêmica tá aberta ao público externo. Então, quem quiser. Isso que eu queria saber. Isso, quem quiser participar, pode se escrever através do e-mail biologia.fep.br, vai fazer um cadastro conosco e tá convidado a participar. Então, não é só pros nossos alunos, também tá aberta a participação da comunidade. No dia vinte e oito, a gente vai ter a primeira palestra com o professor doutor Walter Cobo, que é zoologo, né, ele é coordenador também de um programa de pós-graduação em biologia marinha, trabalha com crustáceos e com ecologia marinha. E ele vai falar um pouquinho sobre os organismos marinhos e os impactos do mundo moderno. Depois, no mesmo dia, a gente vai ter uma palestra com a psicóloga ex-aluna da FEP, a Andressa Vinci, que vai falar um pouquinho sobre como lidar com a depressão e ansiedade na gestão das tarefas de estudo e trabalho, que foi um tema que os alunos manifestaram interesse, né? A gente vê que é um tema bastante atual, né? Claro. Né? Esses transtornos psicológicos e como a gente gerenciar isso, né? Então, depois no dia vinte e nove, no nosso segundo dia de palestras, a gente vai estar tendo a presença do professor doutor Ricardo Mendonça Neves dos Santos, que também é zoologo, ele trabalhou por dez anos no Museu de História Natural de Taubaté, ele é especialista em paleontologia, paleontologia, principalmente de mamíferos e aves. Então, ele vai vir falar um pouquinho pra gente sobre a paleontologia no século 21. Depois a gente vai contar com uma palestra sobre serpentes, com professor docente da FEP, professor mestre em bioexperimentação, José Roberto da Silva Filho, e ele é especialista em animais silvestres e vai falar um pouquinho pra gente sobre a serpente, a biologia das serpentes. E no dia 30, que é o nosso último dia de palestras da semana acadêmica, a gente vai ter uma mesa redonda. Então, a gente vai ter uma roda de discussão com professores convidados, ela vai ser mediada pelo professor doutor Leopoldo Huberto Ribeiro Júnior, que é doutor em recursos hídricos, docente da FEP, e ele vai contar com a presença da professora Michele Simões Reboita, que é doutor em meteorologia, e o professor doutor Benedito Cláudio da Silva, que é doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental. Então, a professora Michele, ela é especialista em climatologia, e o professor Benedito em monitoramento hidrológico e mudanças climáticas. Então, acho que vai ser uma discussão muito interessante, aberta para as perguntas do público, que vai estar prestigiando o evento, e aí eu acredito que vai surgir bastante perguntas sobre a questão da Amazônia, sobre a questão do desmatamento. Que é o que está bombando. Ô, Laís, eu queria aproveitar, já que você está aí, a sua expertise, para você falar rapidamente para o nosso ouvinte, de maneira bem simples, porque se discute muito, a Amazônia está queimando, né? A Amazônia está lá, em cima, no norte do Brasil, né? E nós temos queimadas aqui também, né? O pessoal aqui, o zero e vezeiro desse hábito de, vamos limpar o mato, mete fogo. Sim. Lá também devem fazer isso, inclusive com outros objetivos também. Agora eu pergunto, mas a Amazônia, ela sempre refloresta, como aqui. Eu pergunto, qual é o problema da queimada e qual é a importância da Amazônia, que tanto a Alemanha cortou a verba, já que não se vai defender a Amazônia, a Alemanha cortou a verba de defesa da Amazônia, a Noruega protestou. Quer dizer, tem um país que estão lá do outro lado do mundo, tem horas e horas de fuso, horário de diferença. Por que a Amazônia é tão importante? É, Otávio, acho que essa é a pergunta central, né? Você tocou no ponto-chave da... Não, e lembrando que a Amazônia não é só Brasil, né? Exatamente. A Amazônia atravessa outros, vai pra outros países, mas e aí? Então, qual que seria o papel das grandes florestas, né? O que que acontece com a umidade relativa do ar? É o seguinte, a água, ela evapora dos oceanos e aí, por causa do movimento dos ventos, naturalmente, ela é direcionada pro continente, ela é empurrada pro continente. E aí, essa zona de umidade, ela se posiciona principalmente nas grandes florestas, na altura do Equador terrestre. E aí, em cima das florestas, essa umidade que veio dos oceanos, ela é convertida em chuvas e aí ela retorna pro solo. Naturalmente, o vento continua empurrando essa corrente de ar úmido e devolve essa corrente pros oceanos e essa umidade é perdida de volta pro mar. Só que isso acontece no globo terrestre inteiro e a única exceção dessa perda de umidade de volta pro oceano é exatamente a floresta amazônica. Então, daí vem a importância da Amazônia. A Amazônia, por a gente estar numa posição geográfica vizinha da Cordilheira dos Andes, a umidade quando as correntes de ar úmido, quando ficam por cima da floresta amazônica, elas são empurradas pelo vento e batem na Cordilheira dos Andes. Isso faz o ar úmido voltar pro nosso continente. Então, é o que deixa a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil com uma condição climática favorável. Isso impossibilita dessas regiões se tornarem um deserto super seco. E tanto que essas regiões são as regiões que movimentam a economia do nosso país. Então, as pessoas pensam assim, a Amazônia tá tão distante de nós, né? Qual que é o problema que tá tendo queimadas lá? O problema é a porcentagem de área queimada. Então, a porcentagem esse ano foi muito superior a todos os tempos, né? Desde 2013 que o INPE faz o registro do desmatamento na Amazônia e por consequência das queimadas. E esse ano a porcentagem de queimadas atingiu uma, né? Um valor catastrófico. É uma proporção gigantesca. A gente tem aí uma série de fatores que podem ter influenciado isso, entre elas é a redução do valor de multa, né? O número de fiscais reduziu por falta de dinheiro. A crise, né? A crise é assim. Eu entendo, Laís, se outros países deixam de colaborar, não, o Brasil sozinho não tem como. Não. Manter essa situação. Com certeza. Então, e existe um outro ponto também que eu acho que vai entrar na discussão, que a Amazônia também é uma terra de ninguém. Se diz assim, ela é brasileira, mas não, ela tá no, tá no ecador, tá, né? Tem outros países que fazem, ninguém fala da defesa dos outros países nesse, dos cuidados que eles têm que ter, provavelmente não tem, a entrada de mineradores, de contrabandistas por lá e a gente, o Brasil fica meio sendo responsabilizado por uma situação que é mundial. Com certeza. E existem outras questões e eu tenho certeza que isso vai ser debatido lá na semana, na sexta-feira. Isso aí, os professores vão estar lá pra comentar com muito mais expertise do que eu. É muito importante. Mas é muito interessante, é importante nesse momento. A participação. vai ser na FEP aonde? Lá no, 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 no grande auditório? No auditório do bloco 100. É, um auditório interno. Interno. Mas pode entrar? Sem problema. Pode, pode sim. É, quem tiver feito a inscrição pelo e-mail biologia arroba feb.br, a entrada tá autorizada, né? E a gente estende aí o convite à população, né? Maravilha. Laís, excelente, excelente sucesso, então. Obrigado por ter vindo, obrigado por esse esclarecimento, essas informações e que seja bem sucedida a semana acadêmica do curso de ciências biológicas da FEP. Muito obrigado, Otávio, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Essa foi a professora, pesquisadora, bióloga, Laís Furlan, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.